O pessoal é de revoltar o que querem fazer com essa reforma da presidência. Ver um presidente da república como o Temer, que se aposentou com 55 anos, querer aumentar a idade mínima para 65 anos, são os mais pobres que vão pagar. Essa reforma aqui só atinge os mais pobres, quem ganha um, dois salários mínimos. Agora, ele dizer que combate o privilégio, o escândalo está aqui, eles não mexem nos privilégios. Vocês viram falar do auxílio moradia, porque agora saiu em todo canto, dos juízes. Juiz que ganha 33 mil reais, ganhar mais um auxílio moradia de quase 5 mil reais e dizer que não houve reajuste salarial. Eu tenho uma PEC minha, que está tramitando desde o ano passado, mas não consigo botar para votar, que é a PEC 38, que acaba com o auxílio moradia de todo mundo, de senador, de deputado, de ministro, de juiz. Acaba geral. Porque o trabalhador, imagina isso. Porque é lógico assim, se não houve reajuste salarial, teve um juiz que disse, não houve reajuste salarial, tem que ter auxílio moradia. Então, todo trabalhador tem que pedir agora auxílio moradia. É um escândalo que está acontecendo, agora é mais grave. Você sabe o que eles têm aqui? Não é só auxílio moradia, tem um bocado de coisas que eles recebem. Auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio funeral, está aqui na resolução do CNJ para juiz. Mais grave, no meio dessa discussão toda, onde estão apertando os trabalhadores com essa reforma trabalhista, eles estão querendo, tem agora uma nova Lomã, que eles apresentaram, está em discussão no Supremo, em que o poder judiciário quer sabe o que? Olha a quantidade de penduricalhos que eles querem colocar. Vocês não vão acreditar, está aqui. Artigo 103. Auxílio transporte, quando não houver veículo oficial, por que um juiz tem que ter auxílio transporte? Ganha 33 mil reais, ganha mais auxílio moradia, querem mais auxílio transporte. Diárias e adicional de deslocamento, se ele tem que deslocar para uma outra cidade. Olha o item 3, é inacreditável. Ajuda de custo para mudança. Imagina isso. Algum trabalhador tem ajuda de custo para mudança, o juiz que ganha nesse salário, que ajuda de custo para mudança. Indenização de transporte de bagagem imobiliário. Auxílio alimentação. Por que um juiz precisa de um auxílio alimentação recebendo um salário desse? Aí vai, é para tudo. Auxílio creche, sim. Se o juiz tem um filho de 0 a 6 anos, ele recebe um adicional de R$ 1.375,00 como auxílio creche. Se ele tem um filho de 6 a 24 anos, mais R$ 1.375,00 de auxílio. Auxílio funeral, extensivo aos aposentados, auxílio plano de saúde, e por aí vai. Tem de tudo. Ajuda de custo por hora, aula, quando ele dá aula, fora, ele recebe. Tudo, pessoal. Tem de tudo aqui. É um escândalo isso que está acontecendo. Eu acho que o pessoal perdeu completamente o senso do que está acontecendo. Então, o país está numa crise. Falta dinheiro para a segurança pública. Falta dinheiro para a saúde. Falta dinheiro para a educação. Mas para as grandes empresas, aí, anistia de R$ 15 bilhões para o Itaú. Anistia de R$ 1 trilhão para as multinacionais do petróleo. Os altos salários do funcionalismo, tudo aqui garantidos. Eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. A gente conseguiu, e foi uma luta muito grande, aprovar um projeto aqui da senadora Glazer, eu fui o relator, que acabou com o 14º e 15º salário de deputados e senadores. Porque, vocês acreditam nisso, até três anos atrás, deputado e senador ganhava 14º e 15º salário. Isso a gente conseguiu passar. Mas sabe por quê? Porque a sociedade se mobilizou. Porque ficava muito feio para o deputado e senador não votar num projeto como esse. Agora, num momento como esse, que estamos apertando os trabalhadores, eu tenho um outro projeto, que reduz os salários dos parlamentares em 20%, é o mínimo. Não está dizendo que tem uma crise, que todo mundo tem que dar uma contribuição. Eu só vejo o trabalhador dando uma contribuição. É só ele que está pagando. Querem agora tirar a aposentadoria, agora parlamentar não vai abrir mão de nada. Então, é uma luta nossa. O outro projeto meu aqui, em relação a férias. Sabe de quanto é a férias dos juízes? Dois meses e meio por ano. E tem mais. De cinco e cinco anos, ele tem três meses de férias. E se ele não gozar dessas férias, ele recebe um dinheiro. É um outro ponto que aumenta muito o salário. Tem salário de desembargador aí chegando a mais de 100 mil reais. No Brasil, numa crise como essa, que não tem dinheiro para nada. Então, eu estou colocando um outro projeto de lei também aqui, que tem que ter, no máximo, 30 dias de férias como trabalhador. Senador, deputado, juiz. 30 dias. Nós temos que trabalhar. Todo mundo tem que ter a regra dos trabalhadores. Não é isso que está acontecendo. Eu só lamento muito. Porque aqui tem uma conquista que foi muito importante, que foi a conquista das empregadas domésticas. Porque nesse Brasil, as empregadas domésticas nunca foram tratadas como um trabalhador com seus direitos. Eu lamento que agora, que com essa reforma trabalhista, infelizmente, o que as empregadas domésticas conseguiram ganhar, eles vão tirar de uma vez por todas agora. É um retrocesso muito grande. Então, é triste ver o que está acontecendo no país. Eu já falei sobre isso. Tem um termo, que é um termo feio, chamado plutocracia. Que é governo dos ricos para os ricos. É isso que está acontecendo no país. Para as empresas, tudo. Desonerações. Estão ganhando dinheiro como nunca. Para os trabalhadores, só exploração. Perdendo seus direitos. E agora querem tirar a aposentadoria. Eu chamo todo mundo. Há um grande processo de mobilização para a gente derrotar a reforma da Previdência. Eles estão querendo votar ela entre 19 e 28 de fevereiro. Então, é fundamental que você se mobilize. Porque o recado que a gente quer dar é o seguinte. Deputado e senador que votar a favor dessa reforma da Previdência contra o trabalhador, não volta. O povo não vai reeleger. Obrigado. Obrigado.